Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Se prepara, eu vou dançar, presta atenção Você aguenta, se eu te olhar, descer, clicar até o chão Vai lá brincando Se rebola gostoso, limpina, me olhando, eu te pego de jeito Começar engrasando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, te olhando, eu te pego de jeito Se começar engrasando contigo é